Já pensou em ganhar até R$100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. E professor, uma coisa que aqui tem bastante comentário disso aqui durante a live, que é sobre como as igrejas evangélicas dominam a população mentalmente e como a gente pode frear isso. A gente recebeu aqui o deputado pastor Henrique Vieira recentemente e falamos até sobre taxação e tal. Ele se colocou contra com um argumento que me convenceu a não taxação também, porque eu era meio que a favor, mas pensando também no preconceito religioso que tem no Brasil e como que a gente poderia, uma vez que taxasse as igrejas e tal, a poder fazer com que muitos lugares tivessem que parar de existir, inclusive de religiões de matriz africana, etc e tal, e que o sistema pudesse ser usado até como forma de preconceito na fiscalização contra determinadas religiões. E ele é um cara muito aberto também a outros aspectos religiosos, outras religiosidades, não só a religião cristã. A gente vê grandes mercadores da fé e pessoas que se enriqueceram. Estava vendo a fortuna, por exemplo, do bispo Macedo. Dois bilhões de dólares. Igrejas em lugares fora do Brasil, etc. Um conglomerado gigantesco e utilizando-se, não só ele, mas da política também para disseminar uma certa maneira de viver, de costumes ali, bancadas evangélicas neopentecostais dentro fundamentalmente do sistema político. Como que a gente... O Brasil é capaz de se livrar disso, de passar por cima disso? Ou é uma briga perdida, dada a nossa maneira, culturamente, a maneira de olhar para o mundo? Vamos lá. Questão tão complexa. A batalha já está perdida. Mas talvez a guerra ainda possa ser remediada. Então vamos lá. Vamos por partes. Eu estou terminando um livro agora, que deve ser publicado em outubro, novembro, pela Editora Autêntica. E o livro se chama Plano de Poder, dois pontos, Teologia do Domínio, Extrema Direita e Militarismo. E é esse o tema que eu discuto no livro. Levantando documentos inéditos e tentando compreender o que está acontecendo no Brasil, não é de hoje, já tem décadas. Olha, em 2008, o Bispo Macielo que você mencionou, Rodolfo lançou um livro. Olha o nome do livro. Plano de Poder. Você pode falar qualquer coisa, mas você não pode dizer que ele foi sutil, não é isso? Na última página do livro, ele diz assim, Somos hoje 40 milhões de evangélicos no Brasil. Ponto. Seria lamentável que esse potencial fosse desperdiçado. Qual é o potencial? Político. 2008. Plano de Poder. Os cristãos, Deus, o subtítulo Deus, os cristãos e a política. em 2022, Nicolas Ferreira lançou um livro. Eu li. Vocês deveriam mandar para a minha casa uma caixa de vinho de presente. Nicolas Ferreira. O cristão e a política. Descubra como vencer a guerra cultural. No final do livro, diz o Nicolas Ferreira. O objetivo principal de escrever este livro é afirmar que hoje somos, estamos, os cristãos, estamos em maioria no Brasil. Não precisamos de mais cristãos. Precisamos de pessoas que vivam de maneira cristã. fevereiro de 2024. Aqui, perto de vocês, na Avenida Paulista, Michele Bolsonaro tomou o microfone e diz por muito tempo fomos negligentes. Por muito tempo disseram que política e religião não deveriam se misturar. Aceitamos. Qual foi o resultado? O mal tomou. O mal. O mal tomou tudo. Mas chegou a hora da libertação. Sabe o que é isso, Rodolfo? Isso é um projeto de tomada de poder político para a imposição de uma ordem teonomista. O que é isso? É uma ordem que tenha como principal ordenamento da vida nacional, não a Constituição, os códigos penais, cível, eleitoral, mas o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Isso é bem importante. Não o Novo. O Antigo Testamento. Isso é bem fundamental. O que está em jogo, então? Mas aqui tem um pouco... Antes de eu continuar, eu quero fazer uma observação. Para mim, é realmente muito importante. Agora que eu tenho estudado muito o tema, e quando eu estudo um tema assim, eu procuro estudar tudo. Eu vou a culto, eu assisto na televisão, eu tenho escutado já há alguns anos, eu escuto muito louvor, gospel evangélico, para realmente tentar entender. Então é indispensável fazer uma distinção rigorosa entre líderes religiosos inescrupulosos, pelos quais eu tenho um desprezo monumental. E eu posso citar nomes que eu não estou nem um pouco preocupado. Silas Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta, André Valadão, Damaris Alves, Nicolas Ferreira. Do Chapéu, o... O Valdemiro Santiago. O Valdemiro Santiago. Esse cara, para mim, é o esgoto da sociedade. R. R. Soares, que fundou o Universal junto com... Cabes de Alencar. R. R. Soares. A palavra é desprezo. Por quê? Porque são pessoas que, de maneira consciente, deturpam o repertório bíblico, deturpam o repertório bíblico para ganhos políticos e ganhos financeiros. Eu tenho enorme desprezo para essas pessoas. Por exemplo, a figura de um Silas Malafaia, para mim, é a encarnação do que há de demoníaco. Sem dúvida. Pensa na figura do Silas Malafaia. Os olhos faíscam de ira. O rosto é contraído de ódio. A palavra... Não existe a possibilidade da linguagem do Silas Malafaia dizer a palavra amor. Seria contraditório com aqueles gritos eternos. Existe uma disciplina nos seminários que é a homilética. Que é uma disciplina muito importante que ensina o pregador a pregar. Eu brinco dizendo que o Silas Malafaia não estudou a homilética. Ele inventou uma nova disciplina. É a histérica. porque o Silas Malafaia ele só consegue pregar se ele estiver gritando, salivando, cuspindo e alvejando alguém. O Silas Malafaia, você olha para ele e sempre é um inimigo de plantão que ele está alvejando. Aquele homem é a encarnação do ódio ou não? Perfeito. Concordo. É o oposto de um pastor Henrique Vieira. Muito. Que é a própria imagem do amor. Não, eu fiquei impressionado. Foi uma das pessoas mais iluminadas que eu já tive a condição de conhecer. É a própria imagem do amor. Por exemplo, eu vi as sessões na câmara em que as pessoas xingam o pastor Henrique Vieira. Ele pede a palavra e diz. Diz, senhor, eu não vou xingá-lo porque o meu evangelho não me permite fazê-lo. Mas ao me xingar dessa maneira, o senhor que não me conhece, o senhor está diminuindo a imagem do parlamento brasileiro junto à população. É um tapa de pelica, não é? Você não tem o que responder. Estouiu, cara. É extraordinário, não é? Então, desprezo imenso. Agora, pela fé dos mais de 40 milhões de evangélicos, eu tenho um respeito crescente. Eu comecei a entender o que é a fé evangélica, eu não entendia. Por exemplo, eu sou de família católica. Você pergunta assim para alguém, qual é a sua religião? O típico católico brasileiro fala, eu sou católico por formação, eu sou católico de formação, não é isso? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que você é católico e não praticante. O que isso de fato quer dizer? Quer dizer que você nunca foi à igreja. Quer dizer que para você, a religião católica é apenas uma palavra que eventualmente você usa e você casa na igreja. E batiza o seu filho. É isso, não é? É. No momento de aflição, talvez você pense, não existe evangélico de formação. Não existe evangélico não praticante. A fé evangélica é uma fé presencial. Ela molda o cotidiano das pessoas. Molda a esperança que as pessoas passam a ter no futuro. E sobretudo, em áreas de precariedade, a fé evangélica faz algo que é muito bonito, é muito importante. Então, vamos lá. Na igreja do Marco Feliciano, dos dentes de ouro pagos por nós. Sabe disso, né? Colocou aqueles dentes, tratamento dentário, que nós pagamos. Du, é o pastor que pede cartão de crédito, mas diz que se não der senha, não vai para isso, né? Esse cara é o mais nojento de todos para mim. Olha para a cara dele com vontade de vomitar. Rodolfo, me acompanha. Aquele cabelinho todo certinho, aquela figura curiosa. Agora, me acompanha. Se você é um fiel da igreja do Marco Feliciano, quando você entrar com a sua esposa e seus três filhos, ele sabe o seu nome, ele sabe o nome da sua esposa, ele sabe o nome dos seus três filhos. Quando você entrou naquela igreja, você agora faz parte de algo que, se para nós é óbvio, uma parte considerável do povo brasileiro é uma ficção. Você tem o sentimento de pertencer realmente a uma comunidade onde você, de fato, é amado. Você entra num templo evangélico, e os irmãos e as irmãs que entram, ali é outra... Eles não estão mais no Brasil no qual eles vivem. Não é mais o Brasil do ônibus apertado, do metrô atrasado, do trem quebrado, do patrão que grita, da humilhação constante. Ali tem, aos sábados à noite, há um culto especial com aquele cantor ou cantora que todos querem assistir. Pode ser a Maria Marçal, pode ser o Anderson Freire. Tem aquele pastor ou aquela pastora que todos desejam escutar. Você participa. Domingo de manhã tem o café da manhã comunitário. Todos se reúnem. Se você é um eletricista, ou então homenageamos ao próprio, se você é um carpinteiro, um marceneiro de qualidade, você vai conquistar um mercado de trabalho que você nem na sua vida, jamais imaginou na sua vida que teria. Se a sua esposa é costureira, boleira, quituteira, do ponto de vista objetivo. Você faz relacionamento que faz você ascender economicamente. Você concorda que é assim que funciona a classe média e a classe média alta no Brasil? Concorda? Que os ricos no Brasil frequentam os mesmos colégios, vão aos mesmos clubes, frequentam os mesmos... Por que eles fazem isso? Porque a vida deles é monótona? Não. Porque eles estão networking. Não é isso? Agora, pobre neste país faz network, não faz nos templos evangélicos. Então, eu tenho um imenso respeito pela fé evangélica. Imenso respeito. Oferece para essas pessoas. E tem mais. Mas é muito importante. A fé evangélica oferece para milhões de pessoas no Brasil uma linguagem e algo muito importante, bem importante mesmo, que é perspectiva de futuro. Há um filme que eu recomendo muito, eu acho um filme maravilhoso para pensar o Brasil. É do Murilo Salles, Assim Nascem os Anjos. Vocês viram? Não. Eu recomendo demais. Já tem bastante tempo o filme. São três autores principais. Um homem mais velho, que é o ladrão deixando o morro, com uma menina jovenzinha, 14, 15 anos, que na cabeça dela era casada com um bandido, mas não é. E um amigo, mais jovem. Eles estão fugindo do morro, estão loucos de vontade para ir no banheiro, o homem mais velho. Tem uma garagem aberta, eles entram para procurar um banheiro. Quem está lá é um americano, se assusta, acha que é um assalto. Eles se ofendem por ele achar que é um assalto. É uma complicação, acabam sequestrando. O americano e a família gringa e sobem. É uma sucessão de acasos. É uma sucessão de agoras. É uma sucessão de presentes imediatos que não se relacionam entre si, desconexos. Vou ter que contar o final do filme. No final do filme, há uma tragédia que é mais uma sucessão de acasos. Para muitos brasileiros, a vida é essa sucessão de agoras, é essa sucessão de acasos. Você pergunta assim, mas qual é o seu projeto futuro? Ele não responde. Porque para ter direito a ter um projeto de futuro, você tem que ter o mínimo no presente. Não pode ser o tempo todo um corre eterno. Se a sua vida é um corre eterno, você não tem tempo, você não tem futuro. Mas se o ser humano não tem futuro, ele pouco a pouco perde sua humanidade. E aí ele vai te responder assim, meu futuro está nas mãos de Deus. Exato. Não, mas então você vai na igreja evangélica, no tempo evangélico, eles passam a ter um discurso, eles passam a ter projetos. Então a fé, eu tenho enorme respeito para a fé evangélica. Enorme respeito por eles.